Tem dois homens que estão conversando com você, mas um deles está te enganando. A gente vai te revelar quem é, inclusive com a letra inicial. Então respira fundo, se concentra. Você está no Clarividência Online. E esses dois homens que estão conversando com você, tem um que é uma energia de segunda chance aqui, né? Tem um que você já cortou da sua vida, ele voltou, está de papinho com você, não vai colocar ele de volta na tua intimidade, na tua casa. Meu amigo e minha amiga, não preciso nem dizer, já está explícito aqui. O que está te enganando é o que exatamente está voltando aí da terra dos falecidos. Você já cortou essa pessoa aí da tua convivência, pode ser que seja inevitável ter que conversar e conviver com ele, mas nada de dar intimidade. Porque já tem um outro aqui, o segundo homem que você conversa, e deixa eu te falar. Ele já está inseguro com a presença aqui desse homem, tá? Desse aqui que te engana. E ele já sentiu o faro de enganação de longe. Mas ele não vai ficar. Não vai ficar passando assim, se fazendo de coitado, não vai. Ou você coloca a pessoa também no lugar dela e demonstra a sua segurança, senão essa pessoa aqui também, você fica sem nenhum dos dois, tá? Então se posiciona, firmeza mesmo, para não perder o bom partido. Porque o que já se partiu e está querendo voltar, corre que é cilada, Bino. Decreta, decreta. Joga para o universo. Eu decreto que o mal caia por terra. Eu decreto que o mal caia por terra. Letra inicial aqui, vamos lá. Esses dois homens. Lembrando que pode ser sobrenome, tá? Apelido, ou se essas letras te remetem uma sigla, um significado. Um dos que você está conversando pode ter feito agora uma viagem rápida. E exatamente durante essa ausência, esse homem que já te enganou de alguma forma e está voltando no passado, apareça. Cuidado. Não cai nessas ciladas aí do destino não, tá? Q, F, J, Z, D e K. Aí está. Tchau. E aí Tchau.